ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Cinco pessoas foram presas e uma tonelada e meia de drogas apreendidas em Manaus durante uma operação da Polícia Civil. Relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância mostra que a região amazônica é o pior lugar para uma criança viver no mundo. Dos nove estados da região, 43% das famílias com adolescentes e crianças vivem com uma renda insuficiente. Embarcação irregular com mais de 8 mil litros de produto inflamável é apreendida em Manaus. Estudantes se preparam para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora eles vão encarar as questões de exatas e para alguns a atenção precisa ser dobrada. E os 82 anos do bairro Parque 10 de Novembro, um dos mais tradicionais de Manaus. Eu sou o Alex Costa e o Jornal em Tempo desta sexta-feira começa agora. Muito boa noite para você. Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância mostra que a região amazônica é o pior lugar para uma criança viver no mundo. Dos nove estados da região, 43% das famílias vivem com uma renda inferior a 300 reais por mês. Ao todo, nove milhões de crianças vivem na Amazônia Legal. Quatro em cada dez estão em vulnerabilidade social. Dos nove estados da região, 43% das famílias com adolescentes e crianças vivem com uma renda insuficiente para fazer a compra de uma cesta básica e em moradias com condições precárias. Esse número supera a média nacional de 34,3% da população. Essas mulheres que preferem não se identificar contam que vivem no local há 30 anos e a falta de saneamento básico e emprego limitam as condições de vida da família. O ganho que a gente consegue é o salário e não dá para fazer todas as coisas que a gente precisa, principalmente quando tem criança em casa. Não temos saneamento básico. Você está vendo o nosso quintal, a gente não pode limpar. Em Manaus, de janeiro de 2006 a abril de 2019, quase 9 mil casos de violência sexual foram registradas no município. Destes, 89% envolveram crianças e adolescentes. Este abrigo acolhe crianças em estado de vulnerabilidade na capital, muitas delas vítimas de abuso sexual. Os maiores índices de entrada na nossa casa hoje, das 21 crianças que nós temos acolhido, aproximadamente 12 são por abuso sexual. A gente entende que as crianças que ficam aqui, elas precisam realmente de ter uma assistência mais adequada, assim como toda criança. Realmente é preciso atenção. E olha, gente, no próximo domingo acontece a segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio. Os alunos vão encarar questões na área de exatas. Para muita gente, são as disciplinas mais difíceis. Essa taxa leva em consideração o número de nascimentos, mortes, imigrantes e imigrantes. Na semana de revisão, a atenção é redobrada e a expectativa de conseguir uma boa nota é grande. Qual a expectativa para o seu segundo dia? Que eu me saia cada vez melhor para que a nota venha a ser maravilhosa. Eu vou passar. Nesse momento, a dica principal é não dobrar a carga horária de estudos. Você tem que desacelerar, procurar descansar, como eu falei, procurar rever alguns conteúdos de forma leve, através de exercícios, mas sem querer vir à noite. No último domingo, mais de 3 milhões de estudantes fizeram a prova do Enem. Eles responderam questões de literatura, língua portuguesa, estrangeira. Agora eles vão encarar as questões de exatas. E para alguns, a atenção precisa ser dobrada. Esse é o segundo ano que este aluno faz a prova. Ele já é formado em logística. Agora pretende cursar educação física. Para ele, o segundo dia é o mais difícil. Por isso, nada de descansar. Dobrou o meu horário de estudo e eu focando mais onde eu tenho mais dificuldades. Não tem descanso para as atas. Tem que estudar mais ainda. Sim. Os que faltaram no primeiro dia vão poder fazer a prova no segundo dia normalmente. Mas vai servir somente para a autoavaliação. As regras para o segundo dia são as mesmas. Os portões abrirão às 11 horas e fecharão às 12 no horário de Manaus. E vai ter uma duração menor. Os candidatos vão ter apenas 5 horas para resolver as questões. Um acidente violento deixou um jovem ferido numa das avenidas mais movimentadas de Manaus. Essa e outras ocorrências no nosso Giro de Notícias. Um acidente violento assustou quem passava hoje cedo pela avenida Mário Ipiranga, na altura da rodoviária de Manaus. Um jovem de 24 anos perdeu o controle do veículo, colidiu com um dente de dragão e capotou várias vezes. O veículo incendiou e ficou destroçado. O jovem foi socorrido por venezuelanos que moram na rodoviária. Ele foi levado para uma unidade de pronto-socorro que não divulgou detalhes do estado de saúde. Abimael Mendonça de Souza, de 23 anos, passará por uma audiência de custódia neste sábado. Ele foi preso depois de tentar roubar o veículo e o celular de um mototaxista de quem havia solicitado uma corrida no bairro Cidade de Deus. Durante o assalto, ele tentou apontar a arma para a cabeça do mototaxista, que conseguiu acionar a polícia e frustrar o assalto. E um dos líderes do Comando Vermelho no norte do país foi preso na noite da quinta-feira no Rio de Janeiro. Silvio Andrade Costa, o Silvinho, estava numa balada no bairro Recreio dos Bandeirantes. Silvinho é considerado um dos maiores fornecedores de armas para o Comando Vermelho de Manaus. Ele é também um dos principais envolvidos no racha que aconteceu no ano passado dentro da facção Família do Norte. E veja a seguir. A polícia militar apreende uma embarcação irregular com mais de 8 mil litros de produto inflamável. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri